Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor E já não quero mais nada Eu grito só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Eu sempre vejo em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito O poder então se afasta Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar E tendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até termina O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar No meu castelo de sonhos Você é a rainha Meu céu sem estrelas Você vive a bailar Pelo ventrô dentro de um quarto Em minha frente Vejo um vulto diferente Não posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque eu volto na verdade Chega a me surpreender E por detrás De uma cortina transparente Sob luz fosforescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco Diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se peste Roupa íntima e elegante O seu jeito provocante Não parece por ninguém Se reprocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Sob a cama lentamente E despercebidamente Ela faz sinais de amor No desespero De uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de mansão Ela contempla O seu corpo calmamente Com um gesto diferente Banha o rosto abrazador Eu delirando No vidro quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar Ela se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que alguém me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se ainda existe amor Se não lhe tem o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que ele quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Sem desistir amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer Sem desistir amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Sem desistir amor Precisa ser de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Eu era ainda menina Quando vi aquele anuncio No jornal Usei meu melhor vestido E meus sonhos coloridos E meus sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária De você Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa ser de moça Precisa ser de moça Boa aparência Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei aos seus carinhos Eu fiz todos seus caprichos Por amor Precisa ser de moça Boa aparência Para secretária Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Cada dia que passava Eu vivia apaixonada Por você Por você Mas você Mandou entregar Me Um envelope Fechado Para pagar Os sonhos Meus Precisa ser de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Precisa ser de moça Boa aparência Para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Alô? Escuta Se a mamãe está Diga que me atenda Quero lhe falar Você é o mesmo Que telefonou da outra vez Eu acho que ela está tomando banho Não pode atender Diga Que é preciso E que é importante Que venha me escutar Tá Mas eu acho que você fez alguma coisa pra ela Porque da outra vez Quando eu fui chamar Ela disse baixinho Diga que a mamãe não está Me conta O seu titio é bom Você vai à escola Já fez a lição Fiz Sabe como mamãe trabalha É uma vizinha que me leva na escola Mas minha mãe assina o politinho O dos outros quem assina é o papai O meu não Sabe Há sete anos Que eu estou sofrendo A idade que você já tem Eu não Eu só tenho seis anos Mas você conhece minha mãe Ela nunca me falou de você Espero que eu vou chamar O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Comprende o meu penal Pois sabe que ela não Vai perdoar E quando você está de férias No hotel da praia Você gosta do mar Gosto de pintar na areia Também já sei nadar Mas como você sabe Do hotel da praia Você já esteve lá alguma vez? Sim Há muitos anos Depois deixei vocês Mas eu as amo Você ama a gente Mas eu nunca vi você Por que você mudou a voz Você está chorando O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Comprende o meu penal Pois sabe que ela não Vai perdoar Vai perdoar E jamais compreenderá O telefone chora Pra nunca mais chorar Quando souber Porque compreenderá Diga que atenta Ela tá saindo Diga que espere Ela já foi Se ela já foi Então Adeus Tchau Adeus filha Amigo Meu corpo está morrendo Lhe peço neste momento Transmita meus sentimentos Sua presença Agora me traz conforto Quando ver que estou morto É o fim do meu sofrimento Amigo Diga para o mundo inteiro Do meu trame desespero Por ela que me esqueceu Diga que viu Um homem se acabando Sem amor Triste e chorando Chamou seu nome Seu nome morreu Amigo Não estou mais enxergando Minha vista se apagando Quero ainda lhe falar Estou morrendo Sem ver quem eu tanto amei Mas na canto esperarei Você e ela rezar Estou morrendo Sem ver quem eu tanto amei Mas na canto esperarei Você e ela rezar Diga pra ela Que no dia De finados Onde eu For sepultado Vá pra me fazer visita Quero que ela Reze de corpo presente Que minha alma Em tão contente Vai ficar agradecida Amigo Não estou mais enxergando Minha vista se apagando Quero ainda lhe falar Estou morrendo Sem ver quem eu tanto amei Mas na canto esperarei Você e ela rezar Estou morrendo Sem ver quem eu tanto amei Mas na canto esperarei Você e ela rezar Com o caminho E você e ela rezar E você e ela rezar Qual é o caminho E você e ela rezar Boa noite, amor de minha vida Preciso ir e não posso demorar Pois já é tarde e eu moro muito longe Minha mãezinha já está a me esperar Boa noite, dai-me um beijo, um abraço Porque talvez eu não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar minha vida Toda a verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vai me dar valor A quem merece eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que fiz ela não agradecia Me enganou pra conseguir um matrimônio E finalmente me fez tanta covardia Boa noite, amor de minha vida Preciso ir e não posso demorar Pois já é tarde e eu moro muito longe Minha mãezinha já está a me esperar Boa noite, meu bem, dai-me um beijo, um abraço Porque talvez não voltarei mais aqui Porque agora vou te contar minha vida Toda a verdade, porque eu não sei mentir Vou te contar todo o meu passado Eu fui casado, mas não sou comprometido Se eu encontrar alguém que vai me dar valor A quem merece eu serei um bom marido Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa Tudo que fiz ela não agradecia Me enganou pra conseguir um matrimônio E finalmente me fez tanta covardia Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo que sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei por que é amor Não sei por que é amor Não sei por que é que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração Um sofredor Não sei por que é amor Não sei por que é amor Não sei por que é que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração São sofredor Não sei por que é amor Não sei por que é amor Não sei por que é amor Não é assim tão tarde, o bar já vai fechar Me disse um garçom que preciso me retirar Me disse aquele homem que está na mesa ao lado Não me quer mais aqui se eu for pagar dobrado Com ele está alguém que foi minha um dia Com ela eu fiz amor e tive até muita alegria Mas faltou que dinheiro pra cobrir sua vaidade Com ele hoje ela é rainha na sociedade Eu venho todas as noites neste bar para ver ela Apesar da traição ainda gosto muito dela Mas só que ele agora me proíbe de ficar Talvez por ordem dela que é pra não me ver chorar Porque em sua vida eu só não lhe dei riqueza Mas dei muito amor, lhe dei moral, lhe dei pureza Já me mandaram embora, vou saindo a culpa é sua Enquanto és rainha sou um boêmio na rua Eu venho todas as noites neste bar para ver ela Apesar da traição ainda gosto muito dela Mas só que ele agora me proíbe de ficar Talvez por ordem dela que é pra não me ver chorar Porque em sua vida eu só não lhe dei riqueza Mas dei muito amor, lhe dei moral, lhe dei pureza Já me mandaram embora, vou saindo a culpa é sua Enquanto és rainha sou um boêmio na rua Abre a janela Abre a janela, venha ver quem é que chama É um coração que ama e não pode ficar só Eu fui embora, porém nunca te esqueci E com isso entendi que te amar é bem melhor Abre a janela, venha ver quem é que chama É um coração que ama com todas as forças que tem Venha correndo, por favor me ouvir agora Não me deixe ir embora sem deixar você, meu bem Faz tanto tempo que não beijo seu rostinho Quanto tempo sem carinho, quase louco de desejo Em serenata a você faço um convite A intriga que existe, vamos transformar em beijos Abre a janela, venha ver quem é que chama É um coração que ama com todas as forças que tem Venha correndo, por favor me ouvir agora Não me deixe ir embora sem beijar você, meu bem Dessa intriga fui culpado, reconheço De você eu não esqueço um só instante nesta vida Por isso mesmo, hoje canto apaixonado Na janela do seu quarto, pra acordar você querida Abre a janela, venha ver quem é que chama É um coração que ama com todas as forças que tem Venha correndo, por favor me ouvir agora Não me deixe ir embora sem beijar você, meu bem Traz mais uma cerveja aqui nesta mesa Que eu quero beber Hoje estou desesperado, eu fui enganado e vou me aborrecer Ela me fez de palhaço, agora nos braços de um outro qualquer Hoje na minha amargura faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura faço uma loucura com esta mulher Ninguém neste mundo gosta de amar e ser enganado Dei tudo a esta mulher e agora estou abandonado Hoje na minha amargura faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura faço uma loucura com esta mulher Traz mais uma cerveja aqui nesta mesa que eu quero beber Hoje estou desesperado, eu fui enganado e vou me aborrecer Ela me fez de palhaço, agora nos braços de um outro qualquer Hoje na minha amargura faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura faço uma loucura com esta mulher Ninguém neste mundo gosta de amar e ser enganado Dei tudo a esta mulher e agora estou abandonado Hoje na minha amargura faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amargura faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amadora Faço uma loucura com esta mulher Hoje na minha amadora Faço uma loucura com esta mulher Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Por aqui eu não posso mais ficar uma loucura Com a procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste A solidão, a solidão, a amargura Não expõe mais nada Vou amarcando a sorte Que a vida me deu Ou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia A solidão, a amargura Não expõe mais nada A solidão, a amargura Não expõe mais nada Vou amarcando a sorte Que a vida me deu Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não expõe mais nada Já não existe esperança No amor que morreu Já não existe esperança No amor que morreu A solidão, a amargura De expõe mais nada A solidão, a amargura Despreziva estava Legenda Adriana Zanotto